Ei! Ha-ha! Bora lá, eu grito! Macho velho, coitinho, Bahia! Vai descendo, vaqueirão! Simbora, macho velho! Alegria do vaqueiro é pegar o boi na invernada Oficio do violeiro é fazer versos pra amada Alegria do vaqueiro é pegar o boi na invernada Oficio do violeiro é fazer versos pra amada Meu destino é ser vaqueiro, amo a minha profissão Me tornei violeiro por força do baião De dia tô na peleja pegando o boi no laço De noite eu toco viola pra esquecer o cansaço Faço versos pra meu bem que adormecem em meus braços Alegria do vaqueiro é pegar o boi na invernada Oficio do violeiro é fazer versos pra amada Alegria do vaqueiro é pegar o boi na invernada Oficio do violeiro é fazer versos pra amada Levando a vida no laço eu passo o meu caminho Com minhas cordas de aço nunca estou sozinho Sou vaqueiro, violeiro das bandas do sertão Conheço o boi mandingueiro bem na palma da minha mão Eu conheço o boi mandingueiro com a palma da minha mão Essa eu lembro da minha terra querida Nossa querida Agua Fia Bahia Bora bererê, o macho rei, vaqueiro de responsa Alegria do vaqueiro é pegar o boi na invernada Oficio do violeiro é fazer versos pra amada Alegria do vaqueiro é pegar o boi na invernada Oficio do violeiro é fazer versos pra amada Levando a vida no laço eu passo o meu caminho Com minhas cordas de aço nunca estou sozinho Sou vaqueiro, violeiro das bandas do sertão Conheço o boi mandingueiro bem na palma da minha mão Eu conheço o boi mandingueiro com a palma da minha mão Aham, macho rei, vou se diz Vou mandar mixar depois do show Lá no Zoom estúdio do meu amigo Pipita Mete o dedo, menino, mas no fole Todo final de semana que Rildão está tocando Numa festa de vaquejada Todo mundo tá gostando No ouvido do sanfoneiro De repente chega o pião Que cochicha desse jeito Tocam o vaneirão Tão pedindo um vaneirão Tão pedindo um vaneirão O sanfoneiro se entusiasma e capricha na animação Enfio os dez dedos no fole do mindinho até o dedão Tão pedindo um vaneirão Tão pedindo um vaneirão O sanfoneiro se entusiasma e capricha na animação Enfio os dez dedos no fole do mindinho até o dedão Essa pode juntar Rune, resíduo e pinta Não dá no mestre, doutor É isso que é, mano A festa segue incendiada De mormaço e poeira Não bate até casco cerrado No balanço da vaneira Antes que a marca termine No impulso da emoção Nunca falta quem que grita Tão pedindo um vaneirão Tão pedindo um vaneirão O sanfoneiro se entusiasma e capricha na animação Enfio os dez dedos no fole do mindinho até o dedão Tão pedindo um vaneirão Tão pedindo um vaneirão O sanfoneiro se entusiasma e capricha na animação Enfio os dez dedos no fole do mindinho até o dedão Se a festa é na boa, a pessoa fica contente Muito whisky, água de coco e também muita guardente Não há quantidade que chega em meio à animação Sempre tem um bebe e grita, tá com um vaneirão Tão pedindo um vaneirão, tão pedindo um vaneirão O sanfoneiro se entusiasma e capricha na animação Enfia os dez dedos no fole do mindinho até o dedão Tão pedindo um vaneirão, tão pedindo um vaneirão O sanfoneiro se entusiasma e capricha na animação Enfia os dez dedos no fole do mindinho até o dedão O entre sai é complexo, dentro e fora do salão Carro mal estacionado, gente chamando o garçom Uns querem doitar de graça, e o porteiro diz que não Nunca faltam, ah, toca o vaneirão, aê Tão pedindo um vaneirão, tão pedindo um vaneirão O zanfoneiro se entusiasme, capricha na animação Enfia os dez dedos no fôlego, mindinho até o dedão Tão pedindo um vaneirão, tão pedindo um vaneirão O zanfoneiro se entusiasme, capricha na animação Enfia os dez dedos no fôlego, mindinho até o dedão Quem me vê com mulher feia pode crer Que eu tô doente Quem me vê com calvete Só corre que é acidente Quem me vê comendo fruto Eu já plantei a semente Quem me vê contando história Quem conta a história não mente Quem me vê de cara a ver É que só tem cerveja quente Nada no mundo me assusta Sou um vaqueiro folgado Gosto de ganhar dinheiro Só pra ver tudo guardado Me transformo no menino Quando me entrego a paixão Misturo meu sentimento Com a sampona e uma canção Quando quero um amor Até me rastro pelo chão Não sou desobediente Quando mando o coração Na escola do desejo Sou doutor, sou campeão Dois molas todo dia Pra descontar os meus pecados Dou rasteira e serpente Coleciono o burro bravo Eu compro o rei do café E dou troco o rei do gado Ai, pipi, dessa parece o meu amigo de Jair Que sape a sua É assim o homem, viu? Tem o tal do Beto da Latinha também, meu parceiro Numa rodada de truco Os atos só saem comigo Sete copas me dá tanto Na corrida do inimigo No jogo de futebol Ninguém pode me marcar Eu bato o escanteio E corro pra cabecear E a galera grita gol Tento a ele balançar Valeu, meu querido E perpita pela morada do rei Foi maravilhoso, meu irmão Simbora! Chora, Maquerão, ré! Oxa, gente! Bora, Nivaldo Cruz! Maquerão, ré! Vamos, Simbora! Ressaltade boa! Bora, já, já, meu filho! Por que me ver chorando Por você Se tu Nem ao menos quer me ver Não sei por que Eu fui te dar O meu amor Se você Não dá valor Ao que sinto Por você Será Que você Já tem alguém Assim como eu, ó E como eu Sofre por você Também Pois não choro mais, não Ou será Será que você Não tem coração Que não sabe o que é paixão Que não sabe o que é paixão Será que não ama ninguém Cuidado Cuidado Que o mundo dá muitas voltas E quem sabe E você gosta de quem é paixão E vai pagar o que você fez pra mim Quem sabe Quem sabe assim Vai dar valor a quem te quer E vai pagar o que é paixão E vai pagar o que você fez pra mim E vai pagar o que você fez pra mim Quem sabe assim Vai dar valor a quem te quer Pode ir embora Pode ir embora Pode ir embora Não lhe quero mais não Esse é o vaqueiro, velho Chora, vaqueiro Por que viver chorando por você Se tu nem ao menos quer me ver Não sei por que Eu fui te dar o meu amor Se você não dá valor Ao que sinto por você Será que você já tem alguém Que como eu sofre por você também Ou será que você não tem coração Que não sabe o que é paixão Será que não ama ninguém Coitado Que o mundo dá muitas voltas E quem sabe Você gosta de alguém Que não te quer E vai pagar O que você fez pra mim Quem sabe assim Vai dar valor a quem te quer E vai pagar O que você fez pra mim Quem sabe assim Vai dar valor a quem te quer Pode ir embora Pode ir embora Não vem atrás do pinho novo não Vou tomar uma Mas meu amigo Cidinho É Rildão na saquejada, menino Vaqueiro ruim que dói Cavalo ruim que dói Na pista não bota o gado E fica nesse puxicolhe Vaqueiro ruim que dói Cavalo ruim que dói Na pista não bota o gado E fica nesse puxicolhe De que fazenda é o cavalo ruim que dói De que cidade é o vaqueiro ruim que dói E o fazendeiro que apostou Nesse cavalo e do vaqueiro É muito rico e gosta de gastar dinheiro Vaqueiro ruim que dói Cavalo ruim que dói Na pista não bota o gado E fica nesse puxicolhe Vaqueiro ruim que dói Cavalo ruim que dói Na pista não bota o gado E fica nesse puxicolhe Quando se vê o vaqueiro Todo por tudo Batendo papo Dizendo que ganha tudo É o pior que pode ter na vaquejada Só bate papo e de gado Não bota nada Vaqueiro ruim que dói Cavalo ruim que dói Na pista não bota o gado E fica nesse puxicolhe Vaqueiro ruim que dói Cavalo ruim que dói Na pista não bota o gado E fica nesse puxicolhe Vaqueiro ruim na pista não bota o gado Cavalo ruim não merece ser tratado Só dá trabalho à comissão e ao locutor Apagando as faixas com tal que escanteado Vaqueiro ruim que dói Cavalo ruim que dói Na pista não bota o gado E fica nesse puxicolhe Vaqueiro ruim que dói Cavalo ruim que dói Na pista não bota o gado E fica nesse puxicolhe Vaqueiro ruim que dói Cavalo ruim que dói Na pista não bota o gado E fica nesse puxicolhe Vaqueiro ruim que dói Cavalo ruim que dói Na pista não bota o gado E fica nesse puxicolhe E fica nesse puxicolhe Quando se vê um vaqueiro Na pista não bota o gado E fica nesse puxicolhe Vaqueiro ruim na pista não bota o gado Cavalo ruim não merece ser tratado Só dá trabalho à comissão e ao locutor Apagando as faixas com tal que escanteado Vaqueiro ruim que dói Cavalo ruim que dói Na pista não bota o gado E fica nesse puxicolhe Vaqueiro ruim que dói Cavalo ruim que dói Na pista não bota o gado E fica nesse puxicolhe Bora grande Ícaro Maqueiro ruim Sai daqui vou tomar o lá no posto Lá vai do Ícaro Esse é de responsa Ave Maria Celaria Estilos Vamos embora Maqueiro ruim Bora Cláudio Sou veloz Sou bom de gado Meu cavalo é caceteiro Não existe boi pesado Porque eu sou um bom vaqueiro Pode ser qualquer novilha Um boiado ou um garrote Dona e sacana nas faixas Que chega em pé no cangote Minha lua, meu chicote Minha cela de encomenda Meu pato e fora molado Minha verdadeira prenda É uma morena bela Debruçada na janela Vindo bater da cancela Rainha da fazenda Ser um vaqueiro pra mim É ser privilegiado Porque eu me criei no campo Tomando conta do gado Abre de andar montado Rolando em cima da cela Cantando lindas canções Pra minha morena bela Palmeiras Palmeiras, turismo Bonajú Boianê, chovijo Seu transporte e luxo Estão transportando as peças Vamos embora Sou veloz Sou bom de gado Meu cavalo é caceteiro Não existe boi pesado Porque eu sou um bom vaqueiro Pode ser qualquer novilha Um boiado, um garrote Tô lhe sacada nas faixas Que chega em fim no cangote Minha duva, meu chicote Minha cela de encomenda Meu pato e fora molado Minha verdadeira prenda É uma morena bela Debruçada na janela Ouvindo um pateta Cancela Arranhando a fazenda Ser um vaqueiro pra mim É ser privilegiado Porque eu me criei no campo Tomando conta do gado Abre de andar montado Rolando em cima da cela Cantando lindas canções Pra minha morena dela Ahá, menino A minha cela é boa Ela tá cela de estilos Bora, Fábio, meu vaqueirão E minha espora também Olha, eu nasci pra ser brasileiro Ser bom vaqueiro e gostar de toada De vaquejada, de morena, bela De rola na cela Puxando a boiada De vaquejada, de morena, bela De rola na cela Puxando a boiada O meu cavalo é gordo e bem zelado É bem tratado pra ir pro morão Nós dois nunca saímos pra perder Só vamos pra vencer Pois somos campeão Nós dois nunca saímos pra perder Só vamos pra vencer Pois somos campeão Ser bom vaqueiro não é ter vontade Tranquilidade é fundamental Cuidar de tudo com bastante jeito E primeiro respeito com seu animal Cuidar de tudo com bastante jeito E primeiro respeito com seu animal Tomo conselho dos meus camaradas De puxar a boiada com a força do braço Pra ser orgulho dos bons azendeiros E pra ser bom vaqueiro Faça como eu faço Pra ser orgulho dos bons azendeiros E pra ser bom vaqueiro Faça como eu faço Bora, arrancinha! Ele mesmo, parceria sério Dois vaqueiros, vem! Olhando assim pra ser brasileiro Ser bom vaqueiro e gostar de toada De vaquejada, de morena, bela De rola na cela Puxando a boiada De vaquejada, de morena, bela De rola na cela O meu cavalo é gordo e bem zelado É bem tratado pra ir pro morão Nós dois não quer saímos pra perder Só vamos pra vencer Pois somos campeão Nós dois não quer saímos pra perder Só vamos pra vencer Pois somos campeão Ser bom vaqueiro não é ter vontade Tranquilidade é fundamental Cuidar de tudo com bastante jeito E primeiro respeito com seu animal Cuidar de tudo com bastante jeito E primeiro respeito com seu animal Dois conselhos a meus camaradas Que puxa a boiada com a força do braço Pra ser orgulho dos bons fazendeiros E pra ser bom vaqueiro Faça como eu faço Pra ser orgulho dos bons fazendeiros E pra ser bom vaqueiro Faça como eu faço Quando a vi quis conhecê-la Só pra mim Mas o destino traçoeiro caminhou Chegou primeiro do que eu E pôs o fim Fez tudo pra nos separar Hoje eu não sei onde andará O grande amor dos sonhos meus Minha vida é um vazio distante dela Onde andará Aquela flor tão linda e bela Que foi embora Nem sequer me disse adeus Delicada como as pétalas de uma rosa Gata manhosa com cheiro de jasmin Vou caminhando pela vida sem ninguém Quem sabe um dia alguém irá gostar de mim Sou consciente que você não foi culpada Que estrada vou seguindo sem saber Por que carrego tanto amor dentro do peito Se me faltou a coragem pra te dizer Essa machuca Então toma uma machuca Vai, manda uma pra mim aqui, vai Eu quando a vi quis conhecê-la Quando a conheci quis ter E pôs o fim Mas o destino traiçoeiro caminhou Chegou primeiro do que eu e pôs o fim Fez tudo pra nos separar Hoje eu não sei onde andará O grande amor dos sonhos meus Minha vida é um vazio distante dela Minha vida é um vazio distante dela Onde andará aquela flor tão linda e bela Que foi embora nem sequer me disse adeus Delicada com as pétalas de uma rosa Gata manhosa com o cheiro de jasmin Vou caminhando pela vida sem ninguém Quem sabe um dia alguém irá gostar de mim Sou consciente que você não foi culpada Minha estrada conseguindo sem saber Por que carrego tanto amor dentro do peito Se me faltou a coragem pra te dizer Por que carrego tanto amor dentro do peito Se me faltou a coragem pra te dizer Farmácia Lomba, bora Batista meu filho Com seu cavalo longa larga Lá em Candeal Bahia Vamos que vamos Baqueiro é um cabra ligeiro Pra namorar e casar Como também é ligeiro Na hora de separar Baqueiro é um cabra ligeiro Pra namorar e casar Como também é ligeiro Na hora de separar Casamento de baqueiro Não tem padre nem juiz Na hora de separar Olha um pra outro e diz Foi um casamento furto Mas fez a gente feliz Vaqueiro é um cabra ligeiro Pra namorar e casar Como também é ligeiro Na hora de separar Na hora de separar O namoro de um vaqueiro Como também é ligeiro Como também é ligeiro Na hora de separar Na quinta ele se conhece Na sexta estão namorando Sábado de um vaqueiro Todo mundo estão brigando Na segunda de um vaqueiro Eu vou viajando Vaqueiro é um cabra ligeiro Pra namorar e casar Como também é ligeiro Na hora de separar Vaqueiro é um cabra ligeiro Pra namorar e casar Como também é ligeiro Na hora de separar Casamento de vaqueiro Não tem padre nem juiz Na hora de separar Olha um pra outro e diz Foi um casamento furto Mas fez a gente feliz Vaqueiro é um cabra ligeiro Pra namorar e casar Como também é ligeiro Na hora de separar Vaqueiro é um cabra ligeiro Pra namorar e casar Como também é ligeiro Na hora de separar Bora, Gustavão! Todo mundo tem direito A aposentadoria O meu dono me criou Trabalhando noite e dia Hoje estou velho cansado Agora sou desprezado Por ele e toda a família Me prenderam num curral Sem nada ter pra comer Sou um boi velho cansado Nem água tem pra beber Depois de trabalhar tanto Vivo jogado num canto De mim ninguém quer saber Estão vendendo meu corpo Pra levar pra um matador Escutei essa conversa Na boca de um comprador Eles não têm sentimento Esse é o pagamento De quem tanto trabalhou Eu novo fui boi de carro Já cortei terra e arado Ajudei o meu patrão Veio o seu filho formado O meu dono me vendeu Só pra ver o sangue meu No matador derramar Quem escuta a minha história Vai chorar como eu chorei E saber que vou ser morto Porque em tanto eu ajudei Depois fazer um churrasco Bem em cima do meu rastro Das terras que trabalhei Ei, o barqueiro chora não Toma, mas o que passa Quem escuta a minha história Vai chorar como eu chorei Em saber que vou ser morto Porque em tanto eu ajudei Depois fazer um churrasco Bem em cima do meu rastro Das terras que trabalhei Eu novo fui boi de carro Já cortei terra e arado Ajudei o meu patrão Veio o seu filho formado O meu dono me vendeu Só pra ver o sangue meu No matador derramar Música Música Agora é minha vez de jogar no teu jogo Me banhar no fogo como você quer Agora é minha vez vou fazer do meu jeito Vou lhe ferir no peito como eu quiser Não quero nem saber Chegou a sua vez O que você me fez Você vai me pagar Agora eu vou fazer você pagar dobrado Como fui magoado Vou te magoar Você me magoou fazendo tudo errado O velho ditado lhe trouxe o pior Dei a volta por cima Mostrei como luto Pois quem ri por último É quem ri melhor Agora eu quero ver você sofrer Agora eu quero ver você chorar Agora eu quero ver você pedir pra mim Agora eu quero ver você se humilhar Agora eu quero ver você sofrer Agora eu quero ver você chorar Agora eu quero ver você pedir pra mim Agora eu quero ver você se humilhar Agora é minha vez de jogar no teu jogo Me banhar no fogo como você quer Agora é minha vez vou fazer do meu jeito Vou lhe ferir no peito como eu quiser Não quero nem saber, chegou a sua vez O que você me fez, você vai me pagar Agora eu vou fazer você pagar dobrado Como fui magoado, vou te magoar Você me magoou fazendo tudo errado E o velho ditado lhe trouxe o pior Dei a volta por cima, mostrei como luto Pois quem ri por último é quem ri melhor Agora eu quero ver você sofrer Agora eu quero ver você chorar Agora eu quero ver você pedir pra mim Agora eu quero ver você se humilhar Agora eu quero ver você sofrer Agora eu quero ver você chorar Agora eu quero ver você pedir pra mim Agora eu quero ver você se humilhar Vai descendo, vaqueirão Vai descendo, vaqueirão Tirar o meu sossego, desarmar a minha rede Estar na fotografia, pendurada na parede Desforrar a minha cama e levar o travesseiro Sujar a toalha de banho e desligar o meu chuveiro Sujar a toalha de banho e desligar o meu chuveiro E pra completar, tiraram você de mim Já não sei mais o que fazer Não posso mais viver assim E pra completar, tiraram você de mim Já não sei mais o que fazer Não posso mais viver assim Tiraram o meu sossego, desarmaram a minha rede Ficaram a fotografia, pendurada na parede Desforrar a minha cama e levar o travesseiro Sujar a toalha de banho e desligar o meu chuveiro Sujar a toalha de banho e desligar o meu chuveiro E pra completar, tiraram você de mim Já não sei mais o que fazer Não posso mais viver assim E pra completar, tiraram você de mim Já não sei mais o que fazer Não posso mais viver assim Essa eu não choro não! Mas afinal de contas, chora ou não chora? Chora, vaqueiro! Se por acaso eu chorar Não é pra te chatear Só quero desabafar A dor de uma ilusão De quem tem tanta alegria Quem já fiz feliz um dia Hoje canta em poesia Toda a sua ingratidão Dizem que homem não chora Isso depende da hora Quando se vem de embora A sua grande paixão A gente tenta esconder Mas sente o peito doer E as lágrimas descer Feito o menino chorão Quando para de chorar Corre pra mesa do bar Tentando desabafar Sua triste solidão A dor de um desespero A dor de um desespero Se abraça com o travesseiro Beijando e sentindo o cheiro Que ela deixou no colchão Quando escuta um tropeiro Corre pra saber quem é Pensa ser sua mulher Já chegando no portão Quando olha e não vê nada Toma logo outra lapada E vê que não valeu nada Orgulho e opinião Chora, vaqueiro Aí toma mais umas dez E vai pra mesa do bar chorar Quando escuta um tropeiro Corre pra saber quem é Pensa ser sua mulher Já chegando no portão Quando olha e não vê nada Toma logo outra lapada E vê que não valeu nada Orgulho e opinião Quando olha e não vê nada Toma logo outra lapada E vê que não valeu nada Orgulho e opinião É rildão da zaqueja Já sofri, também chorei Quando só de um fiquei Pede quem eu tanto amei Não encontrei outro igual Mergulhado na tristeza Viajei na incerteza Encontrei minha princesa Perdida na capital Quando ela percebeu Quando ela percebeu Que realmente era eu A consciência do erro Percorrendo me abraçar Seu corpo todo suando As suas mãos tremulando E ela me abraçando Já começou a chorar Eu disse minha princesa Tá vendo tanta beleza Eu te falo com franqueza Tudo isso é ilusão Está vendo aquelas crianças Andando pelas calçadas São crianças abandonadas Os pais estão na prisão Está vendo aquela menina Encostada na esquina Você nunca imagina Qual a sua profissão Saiu da casa dos pais Agora não volta mais Se vende por dez reais Pra pagar sua pensão Se você quiser voltar No nosso velho lugar Eu posso te perdoar Sem mágoas no coração Minhas mãos são calejadas Do cabo de uma enxada Mas tenho uma vida honrada Feito qualquer cidadão Se você quiser voltar Pro nosso velho lugar Eu posso te perdoar Sem mágoas no coração Minhas mãos são calejadas Do cabo de uma enxada Mas tenho uma vida honrada Feito qualquer cidadão Minhas mãos são calejadas Do cabo de uma enxada Mas tenho uma vida honrada Feito qualquer cidadão Música 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 Música